Pode acontecer, pode acontecer. Muitos crimes foram cometidos, né? Nenhum deles ainda chegou diretamente a ele, mas nós tivemos secretários presos, secretários afastados, secretários que ficaram com tornozeleira. Nós tivemos a própria primeira dama, mais de anos, sem poder pisar na prefeitura. E quem é o grande líder disso tudo? Quem é o líder do secretariado? Quem comanda? É o prefeito. Então, eu penso que isso pode acontecer. Não dá para dizer que vai acontecer, porque eu esperava que a gente tivesse pelo menos uma comissão processante aprovada. Então, assim, não dá para prever o futuro, mas eu espero que realmente as pessoas que fizeram esse dano com o Cuiabá, elas respondam sobre. E para a senhora, resta algum futuro político para o Manau Pinheiro, né? A senhora acha que ele deveria voltar? Com certeza, não. O futuro político do Manau Pinheiro é responder por tudo que aconteceu na prefeitura.